A ui zoná é só coziná Ha ha Sei É ué nama digita O te fim lalo é chová lá Pagabolei A ui aduco tibina nascente são dada É ti gaga ué gajé que é sessão Fara de tibia Ha 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 Digita oi Ai que sala de fucera só comece a pego Fugou em mim é uma catada Enguí se pibesta e brilho é uma porrisa 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 O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém. Amém.